Fala galera, beleza? Aqui o Dedetuck, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale e cara, a gente vai estar falando um pouquinho aqui e mostrando uns replays aqui de umas partidas minhas, deixa eu colocar aqui o fone, mano. Vou deixar só isso aqui mesmo e a gente vai colocar uns replays aqui, mano, do deck que me fez chegar aqui na nova arena, o Eletrovale galera, arena 11 e cara, no dia de natal, foi no dia de natal mesmo galera, eu acabei ganhando uma carta lendária e ela está bem aqui galera, acabei ganhando a carta lendária e acabei abrindo o baú da coroa e baú do clã, que é baú de ouro no caso, que está bugado e veio o Lava Round, mano. E a gente vai estar mostrando aqui alguns replays das partidas que eu fiz, que eu cheguei na Arena Eletrovale. Cara, esse deck está funcionando muito bom, mano. Aqui ó, as partidas galera, ó. Esse daqui já foi... Eu perdi mesmo? E eu perdi, é isso aí galera, eu perdi mesmo. Mas olha as partidas aqui galera, ó. Seguida. Ele vai estar mostrando três aqui pra vocês, tá bom? Faz um tempo que eu não gravo vídeo assim de Clash Royale, velho. Desculpem, mas eu acho que eu vou voltar. Esse daqui é a primeira partida minha, galera. Mostrando aqui pra vocês. Então, já se inscreve e deixa o like, beleza? Que ajuda bastante. Então, vamos lá. Tá carregando aqui. Eu tô usando outro gravador. Então, se ficar ruim, me desculpem. Mas eu tô gostando desse gravador. Depois eu mostro ele pra vocês. Não sei o nome dele, não tá mostrando aqui, né, mano. O cara tava com deck... Usando um mineiro com... Com goblins. É um combo bem da hora. E meu Mega Cavaleiro tá... Mano, meu deck tá... Tá bom demais, velho. Ainda mais com o Mega Cavaleiro e a Princesa. Essa hora aí eu... Se eu não tivesse o Zap, mano... Já era, velho. Mas tem o Mago Elétrico. Ele mandou o combo do outro lado. Mas eu defendi o Mega Cavaleiro. E os morceguinhos eu tava esperando chegar na torre do cara. E chegou mesmo. Eu acho que nessa partida o cara saiu da... Saiu, velho. Foi muita sorte minha na hora que o cara saiu. Eu acho que essa foi. Foi mesmo, foi, mano. Mandei o Executor lá na frente pra ver se ele tava mesmo na partida. E ele não tava mais na partida, mano. É, lembrando que começou a corrida da Gema, na verdade, né. Isso é muito bom. Aí eu já taquei tudo, já venci. Na boa. Logo logo eu vou trazer um deck de... Lava Round com balão, galera. Eu acho que é bom. Eu nunca... Nunca... Testei deck de Lava Round. Até porque eu não gosto de Lava Round, né, cara. Mas eu tenho agora. Então, a gente vai tá vendo se ele é bom, né, mano. Vamos aqui pra próxima replay. A primeira é o cara sair da partida, né, mano. Ah, não. Isso aqui é a mesma, mano. Desculpa aí, galera. Você não acredita que eu coloquei a mesma. Vamos pra próxima, então, galera. Vamos pra próxima. É, isso aqui foi a que o cara saiu da partida. Agora é essa daqui. Contra o japonêsinho, mano. Carregando, beleza. Agora contra o japonês aí. Colocar replay aqui. Eu gosto sempre de começar com a princesa. Que ela já dá o primeiro dano, mano. Já começa a dar vantagem. Vê se o cara tem tronco também. No caso, o cara tinha. O cara tava com um foguetão. Quando ele mandou o tronco e... O foguetão, eu pensei que seria deck de Logbait. Mas... Percebi que ele tem coletor de Elixir. Pode ser uma variação diferente, mas... No caso, não é. É com Mega Cavaleiro. Então, não é Logbait. Aí, né. Já tava meio preocupado. Porque deck com Mega Cavaleiro é meio complicado pra mim, galera. Ainda mais. Se eu não tiver Mega Cavaleiro na mão. Zoa, né, mano. O cara faz a festa. Como o cara gastou o coletor. Eu também vou gastar a princesa aqui pra ele gastar o tronco, né, mano. E o bom foi que ele gastou a princesa junto. Então, isso tá ótimo. E o Mega Cavaleiro perdeu. Eu tinha que defender com tudo ali, mano. Mandei o Mega Cavaleiro ali. E o cara se ferrou demais jogando isso, velho. Acabei aproveitando ali. E ficou com muito pouca vida. Era só defender agora. E tentar atacar mais. Que a gente levava a partida pra casa, né, galera. Aí eu já ataquei tudo mesmo. Tava mandando princesa toda hora. Mas nessa hora aí eu não consegui mandar ela. O cara tava quase levando minha torre também, galera. Olha. Era só ciclar o foguetão. Mas a gente conseguiu levar a vitória pra casa. Na sorte, galera. Essa aqui foi na sorte mesmo. Ficou faltando dois troféus pra me chegar na nova arena, galera. E essa foi a partida que me fez chegar. Olha. Como vocês viram ali, tá. Se vocês não viram, pausa o vídeo aí. Volta o vídeo e vê. Porque faltava dois só pra me chegar na nova arena. E eu... Acabei chegando. Mas não foi fácil, galera. Não foi fácil mesmo. Eu tive que ter ajuda de colegas. Sério. Pra dar dica e essas coisas também, galera. Porque foi muito difícil pra mim. Mas também a gente conseguiu chegar aí. Finalmente. Eu tava esperando o cara jogar a primeira carta. Mas ele não mandava. O bom é que ele já tinha gastado... Ele gastou a primeira carta. Foi essa, galera. Então, se... Eu... Gastasse o Mega Cavaleiro. Era melhor ele ter gastado a torre primeiro. Antes de gastar o Mega Cavaleiro. Já mandei um combo. E deu muito bom esse combo. Porque o Mega Cavaleiro tocou na torre. E deu muito dono, velho. É aí pra segurar esse... Essas cartas aí seriam meio complicadas. Porque tinha pouca. Mas na verdade... O Executor tá... Tá dando muito certo no deck. Ou eu tava testando com o Mago. Mago normal. E não tava dando nada certo, velho. Eu joguei o Mega Cavaleiro. Achando que ia dar certo com o Mago Elétrico. Não deu nada certo. Tava preocupado já, galera. O cara já tava levando metade da vida na minha torre. E aí, era só levar a torre, mano. Olha lá, galera. O cara jogou a torre errada. Aí eu aproveitei, né? E ganhei, mano. Foi difícil, na verdade, galera. Foi bem difícil chegar. Mas com esse deck tá dando muito certo, cara. Então, vou mostrar aqui pela última vez o deck, né, mano? Opa. Tem até um negócio da missão aqui, velho. Tá quase completando esse baú, velho. Gigante Tesla. Tá, beleza? Falta muito pouco pra mim completar o baú Super Mágico. Foi muito rápido eu completar ele. Foi rápido demais. E, então... Esse aqui é o deck, galera, ó. Zap, Morcego, Coletor de Elixir, Exército Esqueleto, Executor Princesa e Mega Cavaleiro. Logo, logo, eu vou tá tentando trazer um deck de... Com as duas novas cartas. Vou tentar criar um deck com as duas novas cartas. E também... Deixa eu ver o que... E com... E outro vídeo com o Lava Round, mano. Que eu ganhei o Lava Round aí. E eu vou aproveitar como presente de Natal, beleza? Então, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já vai deixando o like. Não esqueça o favorito, comente. E logo, logo, vou tá trazendo mais um vídeo aqui de... Clash Royale, beleza? Tem até Lava Round aqui na minha loja, mano. Olha só que coincidência. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui!